Fala galera, beleza com vocês? Voltando aqui em mais um vídeo para o canal e dessa vez eu tô voltando com mais um vídeo aqui diferenciado de Resident Evil 4 para Android. Então, vamos pular essa parte aqui que é desinteressante e meio desagradável. Resident Evil 4 Mobile in Chichon. Vou dar aqui o play. Espera aí. Start game. Normal. Vamos lá. Yes. Gravar aqui né. Ok. Espera carregar aí. Leon, 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 Leon. Ok, eu odeio ficar ouvindo conversinha então vamos direto ao assunto né. Não. Ué. Será que tá tão vazio esse troço aqui cara? Opa. Toma. Ué. Faleceu. Morre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, o que é esse aqui maluco? Não sei. Não. Opa. Isso ó. Armamento que a gente precisa né. Peraí, peraí. Opa. Toma tiozão. Eita, no peito, no peito. Adoro. Bilada. Peguei 10. Vamos lá. Aqui não dá pra passar também. O que será que a gente tem que fazer aqui galera? O MEU OVO! Estranho. Que não entra, lá não entra também. A gente tá preso aqui, meu Deus do céu, me pressumir. Ai meu Deus. Ah não, tem que subir isso. Eu acho né, sei lá. Aí, 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 aí. Pra quem é noob pra caralho, como eu, não tava sabendo aonde tem, onde tinha que ir né. Peraí tiozão, que você não passa daqui não. Eu não, não, não. É, vai ir gostoso. Tô lembrando que por aqui tem um zumbi né. Um carinha que mora logo ali. Opa, na cabeça, na cabeça. Toma, toma, toma. Morre, isso. Bom garoto. Ui! Esse tiozão gritou. Foda-se né, mas de boa. Ui, na cabeça. Vai. Ai, que delícia. Vou pegar. Ok. Agora nós temos que... Peraí que tem mais ali. Ui! Matar esse carinha aqui na faca logo né. Eita tiozão. Eita tiozão. Vai, morre. Que delícia, cara. Nossa. Vocês não sabem como é prazeroso matar zumbi velho. É mesmo, ué? Ah, tá. Beleza. Opa, tá mais escuro o troço que tá... Tá foda. Tem mais... Tem mais tiozinho lá da... Lá em cima ainda. Opa, tá mais escuro. Isso aqui... Não tem nada... Bacanão tiozão. Bacanão tiozão. Ué? Ai! Ai, vai. O EDK também? Então vem. Morre. Isso, morreu. Vamo lá pegar aqui. Tá tudo fodido. Vai, cara. Vai, vamo lá. Não. Vai, vamo lá. Ah, gritar no ouvido da sua mãe, ó. Zé Cachaça. Espera aí. Ai. Ai, 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 meu Deus, vai, isso aqui a gente deu conta, ainda não, agora sim, vamos lá, tem que pegar toda, vai tiozão, corre mesmo, eita, tem mais ali, corre tiozão, ah, maluco, pela porra de Deus, ah, miserável, no, 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 dos, né, vem, ai, eu não vou tentar de novo não, vou deixar assim mesmo, então o vídeo foi esse galera, espero realmente que vocês tenham gostado, deixe seu like se você gostou, favorita o vídeo, comenta, compartilha aí nas suas redes sociais, e por fim, se você não é inscrito no canal, Aproveita aí, já se inscreve pra ajudar também E até o próximo vídeo Valeu e fui!